Novo Acórdão condena José Flomeno dos Santos, por Riverde. Onde haver certas dúvidas sobre a validade desta decisão, com efeito, a lei do processo penal visa redigir uma sentença a requerer uma maioria para decidir a decisão. Abre o parênteses. Por exemplo, ver artigo 414 sobre os tribunais coletivos. Fecha parênteses. Nesse caso, havendo empate, não a maioria é necessária, portanto, não haverá decisão. No entanto, pode-se argumentar que a lei organizacional do STF confere ao presidente do tribunal a capacidade de presidir as reuniões plenárias. Nesse tipo de atribuição, haverá um jogo de decisão implícito ou direito de voto. Dúvida ainda existe. Meus amigos, sem mais aqui de longas, vamos ouvir a leitura automática da Isabela. Isabela, Isabela, azembora minha amiga. Azembora então, Isabela. Vamos às notícias JHM. Acorda um novo que condena José Flomeno dos Santos, por Rua e Verde. No âmbito do processo número 135-20, todos os membros do Supremo Tribunal, proferiram decisão final de recurso no dia 29 de outubro, envolvendo um processo de 500 milhões de dólares, entre eles o filho do ex-presidente, José Filomeno dos Santos, Zé nos cinco anos de prisão, e o antigo governador do Banco Central Walter Felipe, oito anos de prisão, Jorge Galdens Ponte e Sebastião, cinco anos de prisão. São, mencionados como associados de Filomeno, e Antônio Samala Bulli Manuel, cinco anos em prisão, um alto funcionário do Banco Central. A sentença confirmou plenamente a sentença de primeira instância. Fonte. Macangola. Os comentários sobre o veredicto, devem partir do aspecto formal. O veredicto tem 84 páginas, quatro assinaturas e mais quatro perdedores. Na verdade, o veredicto mostrou quatro votos, a favor e quatro contra. Existe um empate. Obviamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, usou um voto decisivo para pressionar pelo desempate. Pode haver sérias dúvidas sobre a validade desta decisão. Com efeito, a Lei de Processo Penal, CPP, visa redigir uma sentença, e requer uma maioria para decidir a decisão, por exemplo, ver artigo 414. Sobre os tribunais coletivos. Nesse caso, havendo empate, não há maioria necessária, portanto não haverá decisão. No entanto, pode-se argumentar que a lei organizacional do STF, confere ao presidente do tribunal, a capacidade de presidir as reuniões plenárias, neste tipo de atribuição haverá um jogo de decisão implícito ao direito de voto. A dúvida ainda existe. O Tribunal Constitucional irá agora escolher a melhor interpretação da Constituição. Embora a perda de votos, e as disputas intelectuais entre os juízes sejam saudáveis, ainda é frustrante ver a Suprema Corte dividida em duas sob tais circunstâncias. Voltando ao julgamento, três aspectos são dignos de atenção, e questionam sua coerência substantiva. A primeira questão liga-se à pena de Walter Felipe. Continua sem se perceber como é, que este cometeu simultaneamente um crime de burla e outro de peculato, quando na verdade estes tipos criminais, são duas faces da mesma moeda, sendo distintos pelo fato de o agente criminoso ser funcionário público, ou não. Ora, se bem se entende o acórdão, Felipe vai condenado pelos dois crimes, sendo-lhe aplicada a pena mais elevada, oito anos de prisão, quando os juízes afirmam, que os mentores deste projeto, foram os arguidos Jorge Galdens, José Filomeno, P48. Se foram outros os mentores, não tem sentido que seja Felipe a receber a pena mais pesada. A segunda questão liga-se à carta supostamente enviada pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos ao tribunal, e ao envolvimento deste na operação. O tribunal despacha o assunto rapidamente, invocando artigos 226 e 230 do Código do Processo Penal. Considera a carta ilegal, e, por isso, não pode ser tomada em consideração. Não nos parece que este formalismo resolva a questão. Obviamente, pode-se verificar em vários depoimentos, que José Eduardo dos Santos, participou na operação e obteve autorização, ainda que informalmente. Essa participação deve ter uma de duas consequências. Processo penal contra o exemplo presidente da República, o que seria a inferência lógica dessas condenações, ou uma redução significativa da responsabilidade penal do réu. Há também um terceiro problema que causou confusão, porque o tribunal apenas, violou flagrantemente a lei, e usou um raciocínio filosófico judicial muito interessante para justificar essa violação, mas não poderia ter lugar no julgamento. O artigo 399 da lei penal em vigor estipula, que após a devolução do bem furtado, ou a reparação total do dano causado pelo furto, a responsabilidade penal será extinguida de comum acordo, até que seja proferida, a sentença de primeira instância. O ofendido e o arguido, serão não causar danos ilegais a terceiros. De acordo com o artigo 423 da lei penal, este artigo aplica-se ao crime de fraude. Por sua vez, o princípio do tratamento preferencial dos arguidos previsto no artigo 2 ordinal masculino do mesmo código determina a aplicação destas regras aos casos específicos desses arguidos. O que isso significa é simples. Se o dano for reparado, não há crime. Neste caso, entende-se que todos os danos maiores foram reparados, página 70. Com isso, a responsabilidade criminal pelo crime de fraude é eliminada. Observe que a lei envolve restituição ou compensação. No caso específico, o réu devolveu uma parte e o Banco da Inglaterra devolveu outra parte. Em qualquer caso, foi obtida uma indenização e o dano reparado. Portanto, verificou-se a tipicidade da norma da inocência, sendo que, nesses aspectos, o crime de fraude deve simplesmente cair. Os procedimentos criminais não são mais possíveis. Estranhamente, o Supremo Tribunal Federal provou que entendia a lei, mas decidiu não aplicá-la, porque condenou a prática anterior, de que o uso e apropriação indébita de bens nacionais para interesses pessoais ou coletivos é quase gratuito. E o protagonista, ele é considerado um grande senhor, possui um status elevado, tem uma visão ampla e é até reverenciado, merece muitos elogios e recebe apelidos empolgantes, como Chefão, Grande Pai etc., páginas 71 a 72. Embora concorde com as avaliações filosóficas e factuais apresentadas pelo distinto consultor, o fato é que essas afirmações não justificam a derrogação da lei, nem têm lugar no julgamento. Na verdade, o tribunal apenas necessita de verificar os danos reparados, e anunciar a extinção do processo penal pelo crime de fraude, lembrando finalmente os legisladores das consequências desta norma. Sempre acreditamos que a luta anticorrupção iniciada pelo presidente João Lourenço, deve ser lançada ao mesmo tempo que a reforma institucional, ou a reorganização do judiciário. O judiciário angolano tem dificuldades óbvias em lidar com os principais casos de corrupção, e deveria ter se preparado a tempo. Na verdade, Angola já tem o exemplo de Portugal, onde o judiciário e os tribunais, não conseguem lidar com os principais casos de corrupção em tempo oportuno. Acreditamos firmemente que devemos estabelecer uma estrutura judiciária própria, e uma legislação específica, para lidar com os principais casos de corrupção, envolvendo interesses excessivos, procedimentos em larga escala, que exigem autovigilância constante e destreza judicial impecável. O que é inaceitável, é que tudo aconteceu sem o consentimento e promessa de José Eduardo dos Santos neste processo. Obviamente, esta situação já aconteceu, e o correspondente consequências jurídicas. JHM agora é contigo. Minhas amigas, meus amigos, obrigado por terem chegado até aqui, obrigado mesmo por terem chegado e terem colocado o vosso like, o vosso comentário e a vossa partilha, que é muito importante, é muito importante para nós. É muito importante para a sociedade, é muito importante para todos nós. Estamos juntos, debate a dia, juntos somos um só.